Débora de Amorim é mãe, esposa, professora. Uma mulher forte que convive com uma doença que lhe causa dores constantes pelo corpo todo, a fibromialgia. Desde a adolescência, Débora ia ao médico e procurava resposta para o que sentia, mas nenhum deles conseguia dizer ao certo o que ela tinha. O diagnóstico só veio há cinco anos e ela conta que não ficou surpresa, pois já esperava. Não foi chocante, porque eu já esperava escutar isso do médico. Não é como você receber um diagnóstico que em uma cirurgia você vai ficar bem. A gente já sabe que isso não vai acontecer, então para mim foi tranquilo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a cada dez pacientes com fibromialgia, sete ou nove são mulheres. A idade para o aparecimento da doença é entre os 30 e 60 anos. Porém, existem casos diagnosticados em pessoas mais velhas e também em crianças e adolescentes. A reumatologista Júlia Caroni explica o que é a doença e quais os principais sintomas. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica. Ela é causada por uma sensibilização do sistema nervoso central que o paciente tem. Então vai levar a uma resposta anormal e exagerada a estímulos periférios, como o som, o calor e a luz. E aí o paciente que tem fibromialgia vai sentir uma dor desproporcional ao que deveria sentir, certo? A dor é relatada como uma dor de moderada a forte intensidade, tá? E além disso, é bastante associado, bastante comum sintoma de fadiga, a sensação de exaustão fácil, de cansaço fácil, um sono que não é reparador. O paciente vai dormir com dor e ele acorda com mais dor do que quando ele foi dormir, certo? É bem prevalente também alterações de memória, de atenção, o paciente não consegue se concentrar. E também há uma maior prevalência de sintomas de ansiedade e depressão também. A reumatologista Júlia Caroni conta que a fibromialgia não tem cura. Porém, tratamentos podem auxiliar para que o paciente tenha uma melhor qualidade de vida. O primeiro passo para o paciente conseguir um tratamento melhor é ele conhecer a doença. Ele é um médico que vai identificar a doença dele. Em seguida, o tratamento farmacológico com os antidepressivos, os antineuropáticos, relaxantes musculares. E o tratamento com exercícios também, exercícios físicos, aeróbicos, uma caminhada, uma dança. E o pilates. O pilates também tem embasamento científico já comprovado com o tratamento da fibromialgia também. Para a professora Débora de Amorim, o segredo é não baixar a cabeça e seguir se conhecendo. Ela conta que saber o diagnóstico fez tudo mudar, pois o tratamento a permite viver melhor. Você tem que conviver com a dor, você tem que aprender a conhecer o seu corpo e a partir desse aprendizado constante, conviver. Tem horas que a dor é muito intensa e você tem que parar para poder relaxar um pouquinho o corpo e conseguir depois realizar as atividades. E tem horas que você vai ter que, mesmo com dor, fazer, porque não é uma dor que vai embora.